Que a saga Fallout já fez muito barulho na indústria de games, todo mundo já sabe Desde a história e o RPG impecável que tinha no Fallout 1 e 2 A volta do Fallout 3 com uma gameplay diferente em universo 3D O universo extremamente rico do Fallout New Vegas E o Fallout 4 que trouxe uma gameplay inovadora para a série até agora Uma gameplay bem interessante Porém, a partir do Fallout 4 a gente foi perdendo coisas importantes e muito boas Que tinham nos jogos passados e começaram a ficar ou com menos frequência Ou esquecidos ou simplesmente foram apagados E a gente não tem no Fallout 4 coisas muito boas que tinham nos jogos antigos Hoje, com a chegada do Fallout 76 que lançou completamente quebrado E ainda assim é um jogo que não atrai muito os fãs principais da saga Fallout Eu vou estar trazendo aqui para vocês o que a gente precisa Que principalmente volte para o próximo jogo do Fallout Para que ele volte a ser muito bom que nem os jogos antigos eram E eu vou começar aqui agora com um dos pontos principais na minha opinião Que é um dos que mais fazem falta E que para mim precisa voltar de qualquer jeito Para o próximo Fallout ser mais interessante do que esses modernos estão sendo Que é o RPG Rapaziada, o Fallout ele nasceu não sendo um jogo de ação Ele nasceu sendo um jogo mais de estratégia de RPG do que de outra coisa Com elementos de ação, beleza? Então o que que acontece? O Fallout 1 e 2 tinham um sistema de RPG impecável Era muito bom, cara Não era qualquer tipo de coisa que tu ia fazer para deixar o teu personagem forte Se tu buildasse o RPG do teu personagem errado Ele ia ser fraco Tu ia passar muita raiva E tem várias builds diferentes Focadas em várias coisas que tu pode fazer Builds focadas no fim do jogo Em que no fim do jogo tu é praticamente imortal Mas no começo tu vai passar muita raiva E por aí vai Era muita diversidade E o RPG do jogo do Fallout 1 e 2 Ele tinha peso nas tuas ações Um cheque de carisma Ou um cheque de outra habilidade Poderia te livrar de um perrengue que tu ia ter que passar se tu não conseguisse fazer Ia te livrar de passar um pouco de raiva em uma missão a mais Processo a mais que tu ia ter que fazer Então o RPG era muito incisivo Ele era muito incluído dentro do jogo Tu utilizava muito e era muito variado Era muito bom, cara E aí isso foi se perdendo nos jogos modernos Veio Fallout 3 e New Vegas Que ainda utilizavam de um sistema de RPG E o Special é muito interessante É algo único aí da saga Fallout E é bem interessante esse sistema Special Mas foi caindo cada vez mais em desuso Principalmente no Fallout 4 O 3 eu já acho que o RPG foi caindo bastante Aí eu jogo New Vegas O RPG foi utilizado mais Só que de uma forma simples É um cheque aqui Um cheque de inteligência aqui Um cheque de carisma aqui Não tem nada complexo no sistema de RPG Mas pelo menos você usa toda hora As suas habilidades no New Vegas O 3 eu já sinto assim Você usa, mas é menos E no 4 aí é complicado Cara, o RPG do 4 morreu, tá? A gente só usa o carisma Basicamente Que você... Se você coloca assim Se você quer um personagem forte no jogo E rico Bota carisma Bota carisma Tu vai ficar rico Porque tu vai negociar com todo mundo A maioria dos cheques vão ser bem sucedidos E aí tu vai ganhar mais e mais dinheiro Até um ponto que tu vai ter munição infinita Comprar as armas melhores E por aí vai, tá? Então Fallout 4 Eu fiquei muito desapontado com o sistema de RPG É o que a gente fala, cara Se não é a gameplay do Fallout 4 Esse jogo teria flopado muito, tá? Porque a história dele morreu um pouco A main quest é ridícula E também, né? A gente tem esse sistema de RPG morto, cara A força não serve pra praticamente nada Só dano A força é... Tu tem força? Então, dano Talvez carregar mais peso Pronto É isso Acabou, entendeu? Não tem um cheque de força Pra tu poder fazer alguma coisa Ou um cheque de inteligência Pra tu ajudar os cientistas do instituto A fazer um projeto Ou ajudar na construção do Liberty Prime Tu ia precisar pegar peças em locais Mas como tu tem uma inteligência muito alta Ou caso a gente tivesse ciência Que nem tem nos jogos passados Tu poderia fazer uma construção De maneira mais simples Que tu não precisasse ir pra um local Pra coletar recursos Porque tu conseguiu fazer algo improvisado Que serve do mesmo jeito Que o negócio original serviria Entendeu? Porque tu tem a inteligência Ou a ciência lá no alto Não tem isso no Fallout 4 Se perdeu E eu sinto muita falta Eu gosto muito de RPG Então eu acho que Pro próximo Fallout Esse sistema de RPG Ele tem que ser Voltar que nem era nos jogos antigos Não no New Vegas E no 3, tá? Eu acho que é mais ainda Voltar como era no 1 e no 2 Ele tem que ser mais incisivo Muito maior E muito mais complexo Com novos elementos Que a gente não teve Nos novos jogos Beleza? Então eu acho que Ponto principal aí Pra voltar É o RPG Que tem que voltar A ser forte Com várias possibilidades De build E por aí a gente vai Outra coisa Que precisa voltar É o mundo Extremamente rico O mundo inteiro Do Fallout Extremamente rico E isso serve até mesmo Pro próximo Elder Scrolls Tá? Também Talvez eu faça no futuro Um vídeo sobre O que precisa Pra melhorar o Elder Scrolls O próximo que vem E por que Que o Starfield Ele foi um desapontamento Gigantesco Pra o próximo Elder Scrolls Cara É preocupante Tá? O jeito que o Starfield Saiu Mas A gente tem Tem uma situação aqui Primeiro Voltando ao Fallout O Fallout 1 e 2 Muito bom O 3 Bom O New Vegas No aspecto De construção De mundo É genial 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 Não é a toa Que um jogo Tirou quase nota 9 Se eu não me engano No lançamento Sendo que tinha Uma engine ridícula Pra época Gráficos ridículos O jogo muito bugado E ainda assim O jogo tirou Uma nota extremamente alta Porque Empro A história As missões O mundo Extremamente rico Cada DLC Era extremamente diferente Não extremamente diferente Tem umas que são Por exemplo O Nasty Hearts É mais parecido Com o Mojave E etc Mas As outras 3 Colocam pra gente Cenários completamente diferentes Do normal E isso precisa Voltar pro próximo Fallout Tá? O Fallout 4 Ele teve Em alguns momentos Esse brilhantismo Mas não chega nem Aos pés do New Vegas E como assim Pra construção de mundo Por exemplo O New Vegas Tem uma questline Principal Que é muito boa Muito forte Correto? Beleza Correto Agora O Fallout 4 Morreu Essa questline principal Só que não é disso Que eu tô falando Esquece a questline O que eu tô falando É o mundo Você no New Vegas Andando em um local Tu pode encontrar um barraco Tu entrando nesse barraco Tem uma dupla De assaltantes Que assaltaram um cassino Assaltaram né Uma arma especial De um cassino E pegaram Eles vestem roupas Que nem queriam ser O Bonnie Clyde Do passado Ou né O Vic and Vance Que é do universo Do Fallout E eles queriam fazer Vários assaltos A vários cassinos Roubaram a arma Desse Vic and Vance E aí tipo Do nada Tu começa a investigar Uma parada Que pode começar Num cassino Ou pode simplesmente Tu esbarrar com esses caras E tu vai no cassino Pô tá faltando Uma arma Que deveria estar exposta Aqui E aí Tu fala com o robô O robô foi hackeado E aí tu vai Num barraco Aleatório E tem essa dupla Isso é muito interessante Cara Tu tá num local Aleatório Que não era pra ter nada E do nada Tem uma questline Com a história Muito interessante Cara O Fallout New Vegas É genial Nesse aspecto E o Fallout 3 Também Tinha isso Tá De você estar num local Do nada E ter algo bem interessante Menos que no New Vegas Tá Mas também tinha O Fallout 4 também Tem seus brilhos Nesse aspecto Na minha opinião Isso morreu No Fallout 76 Ah Emperor Mas as novas DLCs Que vieram Trouxeram Não importa Cara Lançou Completamente quebrado Lançou de maneira ridícula E a gente tem que pensar nisso Pro futuro Porque eu não quero um jogo Que lance de uma maneira ridícula E a Bethesda vai consertando depois A gente tem que sempre almejar Por um jogo Que lance já de maneira foda Cara E depois vai ficando Mais foda ainda Entendeu O Fallout 76 É ridículo Então esquece o 76 Mano A gente tem que voltar Com esse universo Extremamente rico Que tinha no New Vegas Que tinha no 3 Que tinha um pouquinho No 4 Entendeu O 4 se perdeu Só que aí Por exemplo O que o 4 tira Far Harbor entrega Só que o universo O mundo de Far Harbor Tirando a main quest E algumas quest secundárias Ele não é tão rico Que nem o universo De New Vegas é É a história principal Do Far Harbor Que é muito genial Então Tem que voltar Esse universo Esse mundo Extremamente rico Aleatório Em que tu vai Pra um local Aberto E tem uma disputa Do nada Entre Uma pessoa Que tava usando Um colar De tampinha De garrafa azul E aí tinha uma pessoa Que tava tentando seduzir ela Pra pegar essas tampinhas azuis Que levam a recompensa Que na verdade Não é uma recompensa Que Entendeu Todo mundo se matava Ou Vê essas tampinhas azuis Todo mundo desesperado Entendeu E tinha essa situação De que O cara poderia sobreviver Ao ataque dessa pessoa Ou não E aí a pessoa Que atacou esse cara Não Esse cara era um vilão Ele era ruim Ele era uma pessoa ruim E aí tu podia fazer um cheque Pra descobrir Não Tu tá mentindo Ou O cara pode tá Do nada Essa pessoa me atacou Querendo minhas tampinhas Que tava no meu colar E não entendi por que Entendeu Mano Isso é interessante Isso foi no meio do nada Tu não esperava por nada Entendeu E aí tinha aquilo Isso é muito interessante E precisa voltar Pro novo Fallout Pra gente Ter um jogo Muito bom Agora Vamos lá Cara Eu vou tá fazendo Uma menção E digamos assim Exigir Duas coisas Que precisam Ser feitas No Fallout E no próximo Fallout A primeira coisa É os gráficos Starfield Eu não ligo muito Pra gráficos Se o gráfico For bonito Pra mim Tá bom demais Ele não precisa Ser top de linha Tá Então pra mim Um gráfico bom Já era Não precisa ser top de linha Não sei o que Bele O gráfico de Starfield Pra mim Tá bom Agora Eles tem que corrigir Esses NPCs Cara Os NPCs do Fallout 4 São muito feios Os NPCs do Fallout 76 Não melhoraram Muita coisa Não Tá E os NPCs do Starfield É uma moeda Pra cima Cara Tu pode achar Uma pessoa Ok Boa Como tu pode achar NPC ridículo Cara NPC que parece Que meu Deus do céu O que fizeram com ele O cara do design Tava com preguiça E ele não fez o design Dos NPCs direito Cara Os NPCs Pro próximo Fallout Tem que estar melhores Pro próximo Elder Scrolls Também Pelo amor de Deus Os NPCs da Bethesda São feios demais Gente Aquela engine ali Não dá mais Entendeu Em termos de gráfico No geral Não precisa Mas em um jogo Que tu tá conversando Toda hora Com várias pessoas Os NPCs precisam Ser melhores Precisam ser mais Bem feitos Tá gente Pelo amor de Deus Outra coisa Que tem que acontecer É a correção de bug No lançamento E a otimização Gente O Fallout 4 Ele roda Muito bem Em vários computadores Tá Você não precisa Ter um computador Bom pra rodar O Fallout 4 Um médio pra baixo Hoje em dia Já roda O Fallout 4 Isso é ótimo Agora O Starfield Ele lançou De maneira ridícula Isso é preocupante Tá Por quê? Porque tu precisa De um PC Top de linha Pra rodar o jogo Da NASA E ainda assim Tem chance De tu ter Problema de framerate Problema de FPS Problema de travamento Problema de crash Isso não dá pra acontecer Nos tempos modernos A gente Load infinito Pra tudo quanto é lado Mano O próximo é o The Scrolls E o próximo Fallout Tem que ter Esse trabalho Muito bem feito Esse polimento Muito bem feito Não é que o jogo novo Ele vai precisar De um PC também Novo pra rodar Ok Mas você tem que Otimizar o máximo possível Pra ele rodar O máximo possível Em PCs mais fracos Também Tô falando de PC fraco Eu tô falando Em PCs mais fracos Do que o top de linha Cês tão entendendo Né cara Por exemplo Do exemplo do Fallout 4 Roda liso Em um bocado de local Entendeu? Por mais que Boston Seja bugado E quando tu tá Na cidade lá O FPS caia muito No centro da cidade É um bug mesmo Que o FPS cai Ele num geral Roda bem Na maioria dos PCs Beleza? Então tem que ter Esse polimento aí Tem que corrigir Esses bugs Já deu O jogo da Bethesda Lançar muito bugado Já deu Já era Já passou Entendeu? Conserta essas porra E faz um lançamento Bom Bota os jogos Pra rodar Em pro Como Me dá outro exemplo GTA 5 GTA 5 roda bem Também vários Computadores Mais fracos O próprio Red Dead Redemption 2 Rapaziada O meu computador Ele é de 2015 Tá? A última modificação De performance Que eu fiz nele Foi em 2015 A minha placa de vídeo É uma 1050 Ti Já tá antiga Bem antiga O meu processador É um i5 De terceira geração Red Dead Redemption 2 É um jogo Top notch De gráfico E ele roda Liso No meu computador É impressionante Eu fiquei De boca aberta Quando eu instalei Red Dead Redemption 2 E ele rodou Liso No meu computador Eu fiquei assim Cara Rockstar A Rockstar faz As mancadas Às vezes fazem Mas os jogos deles São Impressionantes Cara Eu não esperava De jeito nenhum Red Dead roda liso O Mafia As versões Remaster Do Mafia Remake Do Mafia Rodam lisas GTA V Roda liso Mano Impressionante Então a Bethesda Precisa aprender Nesse aspecto Com a Rockstar De fazer esses jogos Que rodam em PCs Mais fracos Com menos bugs Com poucos bugs Ah é Pro GTA Trilogia Esquece o GTA Trilogia Cara Aquilo ali Foi um delírio Coletivo da Rockstar Então Tem que Fazendo esse adendo Aqui ao gráfico Tem que Consertar Os gráficos Não para Saírem Na minha opinião Necessariamente Melhores Mas NPC Para rodar Nos computadores E também Esses bugs Tem que sumir Então Agora vamos Para o último ponto Rapaziada O último ponto É a main quest Line Tem que voltar A ser interessante A Bethesda Não sabe Fazer Main quests Fortes A main quest Do Fallout 1 Forte Do 2 Forte Do Tactics Forte Certo A main quest Do Fallout Tactics Na minha opinião É muito interessante Faltou gameplay Faltou gráfico Beleza Mas eu achei Muito interessante A main quest Do Fallout 3 É ridícula É bizarra É um lixo A do New Vegas Genial A do 4 É fraquíssima A do 4 Na minha opinião Cara Eu não sei Qual é a pior A do 3 Ou a do 4 Eu não consigo Agora que eu parei Para pensar Eu não consigo saber Se eu prefiro A do 3 Ou a do 4 Eu acho Que eu prefiro A do 4 Porque pelo menos Tem um plot Mais interessante Quando tu encontra O teu filho E etc Porque cara Perseguir o teu pai Durante a main quest Quase toda Para depois O teu pai morrer Na missão seguinte É ridículo Daquele jeito Que ele morreu É ridículo É absurdo Cara A enclave Do 3 É bizonha Que facção ridícula Mano Vamos lá E a do 76 Não preciso nem dizer Como lançou A main quest Do 76 E por incrível Que pareça Dos jogos da Bethesda A main quest Do Skyrim Acredito eu Ser a melhorzinha Mas ela ainda é ruim Para para pensar Na main quest Do Skyrim Ela é Pô É bem Ruizinha Gente Vamos lá Ela é bem Ruizinha Então São duas coisas Que a gente tem Que melhorar Muito Para esse próximo Fallout E que o Starfield Teve brilhos Mas não carregou Porque assim como Você tem na main quest Do Starfield Missões que são Muito boas Você tem aquelas missões Que é para encher linguiça Que você fica tipo Caraca Isso não sou só eu falando Não Tá cara É os gringos falando Vários brasileiros Também falando Que a main quest Do Starfield É altos e baixos Cara É tediosa Ao mesmo tempo Que é boa Então e aí Tem que ter Uma main quest Genial No próximo Fallout Uma main quest Que tipo assim Com facções Que interliguem Com quests secundárias E por aí vai Entendeu Tem que ser isso Tem que ser conectado Igual a main quest Do Fallout New Vegas É mano Porque quando tu escolhe Por exemplo Trabalhar com a NCR Tu tem missões secundárias Que são a favor Da NCR Da Legião Tu tem missões secundárias Que são a favor da Legião Tem que ter essa quest Principal Cheia de ramificações Cheia de coisas a mais Que nem tem no New Vegas Ou até mesmo Melhor que o New Vegas Vamos superar o New Vegas A vontade cara Que aí E aí Pra você é fanboy No New Vegas Primeiramente Eu não vou nem te xingar Cara Tu não merece Nem meu xingamento Beleza Então Mano Vamos superar O Fallout New Vegas A vontade cara A vontade Supera o Fallout New Vegas É a vontade mano Tem que ter uma main quest Boa de novo Pra que esse jogo Seja bom Tá E Junto as main quests As facções Precisam ser Mais bem feitas Cara As facções Do Fallout 76 Cara Mano A enclave Do Fallout 76 É mais do mesmo Ah eles são fortíssimos Tecnológicos Eles vão quase E aí perde De maneira ridícula Como sempre Eu fiquei impressionado Até com a Brotherhood Do Fallout 76 Que eles perderam Cara Eles tentaram Lutaram Cunhas e dentes Fizeram Fizeram E perderam Só que aí Eles vão Lançam Uma DLC Que estraga Tudo E aí Os caras Isolacionistas Da Brotherhood Ao estilo Do Oeste Que não querem Mais se meter Nessas explorações Já que Quebraram Muita cara Eles vão E mandam E mandam Vamos fazer Vamos fazer Fazer umas facções Mais bem Feitas Vamos Vamos Vai Fazer uma Brotherhood Faz uma Diferente Certo Tira o protagonismo Um pouquinho Da Brotherhood Afestiu Vocês querem A BOS De novo Como protagonista Como sempre Nos seus jogos Beterja Ok Mas vamos Adicionar Uma dificuldade Vamos fazer Uma facção No começo Complicada Ruim E aí Tu vai Evoluindo Ela aos poucos Com dificuldades Com Personagem Tu vai Ganhando Liderança Tu vai Sendo Uma voz Um líder De verdade Que diz Como é Que a facção Vai ser Vamos fazer Um negócio Desse tipo Aí Beterja Vamos Inovar Um pouquinho Vamos Parar De Brotherhood Afestiu Chutando Todo mundo E como se Novo Essa manhã Já deu Né cara Então é isso Ah Eu gosto Da Brotherhood Afestiu Da Enclave Bota Mas como eu falei Faz a situação Diferente E a gente Precisa Caso tenha Enclave No próximo jogo De um caminho De se aliar A Enclave A Enclave É maligna A Enclave É ruim A Enclave Tem que ser Destruída Porque eles são Maldosos Não sei o que Não importa Tem que ter o caminho Pra você se unir A Enclave E ser maldoso Com eles Tem que ter até um caminho Pra você se unir A Enclave E convencer a rapaziada Que o caminho Dele é errado E que vocês Precisam voltar O caminho Tipo assim Mais bonzinho Com as pessoas Da Wasteland Por aí vai Pronto Tem que ter Tem que ter Escolha Tem que ter Inovação Diferença Facção nova Por aí vai Já deu Brotherhood Afestiu Chutando todo mundo Já era Já deu Entendeu E aí Tem que ter Certo As facções Melhores Consertadas Porque as do 4 São ridículas A dos 3 São ridículas A dos 76 São ridículas Certo E a do Starfield Pelo que eu ouvi Os outros falando Também não são muito boas Não cara É um negócio Meio complicado Tá Então tem que voltar Isso também serve Pro Skyrim Com a main quest Extremamente forte E com as facções Também Mais bem feitas E fortes Beleza Então é isso rapaziada Essas são as minhas Opiniões De o que a gente Precisa Para que o próximo Fallout Seja um jogo Volte a ser um jogo Mainstream E concorra A jogo do ano Que seja muito bom Não só para os fãs Mas também para as outras Pessoas que não jogam o jogo E quiserem Vim para a série Beleza Então é isso Digam aí nos comentários O que vocês acham Se vocês concordam Ou não com as minhas Opiniões E o que vocês acham Que também está faltando Para o próximo Fallout Ser bom Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Valeu